Música Zarpamos mais uma vez em busca de aventuras. Dessa vez, nosso destino foi o município de Joaquim Felício, essa linda cidadezinha mineira encrustada aos pés do Parque Estadual da Serra do Cabral. Bom dia, galera! Beleza? Então, hoje a gente está em Joaquim Felício. Bom dia, ontem à noite chegamos e estava tudo escuro, não deu para mostrar para vocês. Mas arrumamos nossa barragem aqui, fizemos um arranguinho, comemos e dormimos. E hoje vamos aproveitar esse lugar bacana aí. Então está aqui. Hoje a gente subiu a Cachoeira do Boqueirão. Subi a serra, me deixou no Boqueirão, arroimou meu coração. Bora conhecer! Música Esse é o Balneário Veredas, local do nosso acampamento base, para conhecer um pouco da Serra do Cabral. E aí, o bom que a gente ficou acampado bem ali, ó! Música Nesse primeiro dia de viagem, curtimos esse camping delicioso e aproveitamos para colher informações de como chegar nos próximos destinos. Música A Cachoeira fica localizada na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Cabral. Música Os poços não são tão fundos, tem cerca de um metro e trinta e formam uma piscina de água corrente de borda infinita. Música Do estacionamento do balneário, você tem acesso às corredeiras da Cachoeira. Música Oh, 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 fire Whoa, whoa, whoa Fire E aí, gente, para poder subir para as outras quedas da Cachoeira do Boqueirão, né? No balneário Veredas, a gente pega essa trilha aqui, ó! Música É, não é bem em outras quedas, mas o riozinho que desce no meio das pedras forma vários pocinhos em meio a uma mata linda, moldando esse cenário encantador. Música Oh, 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 yeah, yeah É isso, pessoal! Se você gostou, quer continuar vendo a gente pela Serra do Cabral, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Música 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 Obrigado.